A riqueza pessoal dos brasileiros aumentou 11% no ano passado e deve crescer mais 10% nesse ano. Eu sei, você deve estar se perguntando como que isso aconteceu em um país recém-saído de uma recessão. O levantamento do Boston Consult Group refere-se àquilo que as pessoas têm guardado na poupança e em outras aplicações financeiras. A pesquisa mostra que a riqueza dos brasileiros está crescendo mais rápido do que a média global, que aumentou 7% no ano passado e deve seguir nesse ritmo até 2022. 2017, na verdade, consolida o fim da recessão dos últimos anos, a recessão econômica, e a gente começa a perceber a geração de riqueza de novo, especificamente neste mundo de pessoa física, nos clientes do private banking. Então, o início da retomada se refletiu no mercado de capitais, com o aumento de operações que geram riqueza, como a compra e venda de empresas, oferta de ações e valorização de ativos como a Bolsa. Muitos clientes têm recursos investidos, muitos desses recursos, se bem alocados, acabaram rentabilizando ao longo dos anos, então o recurso acabou sendo criado lá dentro, por exemplo, de um fundo de investimento. Então, essa apreciação de recursos financeiros acabou também trazendo nova riqueza. Aquela taxa básica de juros, a Selic, que saiu de 14,25% em 2016 para 6,5% em 2018, também trouxe ganhos para o mercado de capitais. Quando a Selic cai, os investimentos de renda fixa ficam menos atrativos, o que incentiva os investidores a buscarem ativos mais arriscados, e, portanto, com maior potencial de retorno. Uma vez que essa taxa Selic vem se reduzindo ao longo dos anos, e hoje chega em patamares mais baixos, históricos, os clientes, pessoas físicas, especialmente do mundo de private banking, acabam buscando multimercados, crédito privado, alocação internacional, ou seja, algo diferente do dia a dia, que é o CDI, para conseguir retornos mais interessantes. As previsões do Boston Consulting Group para os próximos anos continuam otimistas. A riqueza pessoal dos brasileiros deve crescer, em média, 10% ao ano até 2022. Mas isso também depende de alguns fatores. Vamos ver o que diz o especialista. O que vai sustentar esse aumento de riqueza e esse crescimento é a consolidação desse reaquecimento na economia, especificamente quando a gente olha alguns setores, como, por exemplo, o setor do agronegócio, o setor da exportação, que mesmo com o dólar nesse patamar, vem demonstrando bons resultados, e o setor de serviço. Isso tem trazido novas riquezas, e tem trazido, por sua vez, novos investidores para o mercado doméstico. doméstico.